Estreou no cinema em 2013 no curta-metragem Second Chances e em apenas 5 anos, de 2013 a 2017, atuou em 15 filmes, como Tales of Halloween, Lady in America e Diamond, Welcome to the Jungle. Mas é nas séries de televisão os seus papéis de maiores destaques. Estreou em Modern Family, em 2014, em Hidendi e Rikir Bibakitse em 2015, The Real One House, Doze ou Quente e Still Deakin em 2016 e 2017. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.